Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ague Automecânica 4x4 E vamos começar mais um BDA, BDA é BDA, BDA 4x4, bastidores da Ague 4x4 Moçada, e pra começar com aquele gai Toyota Bandeirantes, que que é isso gente, olha só Moçada, sabe por que que eu tô alegre assim? Sabe por que? Dá um olhar nessa foto aí Olhou a foto? Olha essa foto Olha esse rapazinho aí, magrinho Tinha acabado de chegar em Sinop Com o sonho de ser proprietário de uma oficina, diesel Montando, eu tava no primeiro semestre da chegada aqui em Sinop Moçada, olha essa Bandeirantes branca aí Olha a placa dela, tá olhando a placa dela? Então tá, vamos lá conferir agora? Olha aí moçada O bom filho a casa torna Você acredita que a Bandeirantes voltou aqui? Voltou moçada, reformada Há 18 anos atrás mexi nela Deixa eu contextualizar Essa caminete É de um cliente meu Antigo Ela foi pro Pará E ficou lá uns 10 anos no Pará Essa caminete Dele, dele Detalhe Ele comprou ela nova Em 99 Comprou ela nova Na contencionária É dele até hoje 20 anos 20 anos Sou o único dono Eu fiz uma revisão Nesse dia dessa foto aí Em 2002 Após isso Fiz mais alguns serviços Aí ela foi embora do Pará Escolar esses 10 Anos do Pará Ele trouxe ela Agora reformou ela inteirinha E trouxe aqui Vem dar um talento nela Moçada Dá uma olhada Moçada Como que tá a Bandeirantes Aí Netão Qual que é Nessa Bandeirantes 730 mil Quilômetros Rodados Moçada Motor Original Esse motor Nunca foi mexido Motor Andou na bagaceira Andou no Fazendo rali Por aí E nunca foi mexido Moçada Vamos lá Falar de serviço Agora Passou o momento Saudosista Tá vendo Esse Esse Parafuso aqui Essa vela nova Aí Muito bem Tava com vazamento Muito grande De óleo diesel Aí Aí eu falei Pro milionário Tira fora Ele falou A bomba tá vazando Falei Deve ser algum cano Tiramos fora As arruelas do cano Tava vazando A gente já Arrumou A arruela aqui No cano Moçada Mais um detalhe Vocês lembram Que eu falei Sobre correia Pro De Everson Que a correia Se ela afundar Na polia A polia tá ruim Muito bem Moçada Olha aqui Essa polia aqui A correia nova Olha o tanto que ela afundou Tá vendo aí Deixa eu mostrar pra vocês Ali na polia do alternador Que vai ficar Mais visível ainda Dá uma olhada Tanto que afundou Certo Muito bem Nesse caso Moçada Não é as polias Que estão gastas Nesse caso É a correia Que está errada A correia da bandeirantes Ela é bem larga Colocaram a correia Errada Aí Eu vou ter que corrigir isso aí Porque logo logo Essa correia Começa a patinar Tem que trocar essa correia Porque está errada A correia nova Mas está errada Então Aquilo que eu falei pra vocês Se a correia afundar Na polia Olha o tanto que afundou aí Se a correia afundar Na polia Tem que trocar Nesse caso É a medida Da correia que está errada Motor 14B O lendário 14B Montado Pela MWM E a gente tirou Fora aqui Algumas coisas Temos que fazer Algumas correções Nela Vazamento No cilindro de breagem Tem um vazamento Na caixa de transferência Enfim A gente vai A gente vai Passar um pente fino Nela Na verdade Moçada A gente vai mexer E vai Ver o que está precisando Agora aqui Fiquei muito feliz Moçada Eu tirei essa foto aí Quando eu montei A fitina No primeiro semestre E olha só moçada Como a gente voltou Esse ano pra cá Que top né Eu vou levantar ela ali Daqui a pouco A gente vai lá embaixo E vamos ver Como é que está A parte de baixo dela Beleza moçada É isso aí Toyota Bandeirantes Fazendo essa revisão Pós-reforma moçada Ela passou Por uma reforma profunda Pintura de cabine Pintura de chassis Freio disco Feito na traseira Moçada Eu posso estar enganado Mas esse freio disco Aqui foi eu Que instalei Viu Lá quando eu cheguei Em sinop Não vou Não vou Falar pra vocês Que foi eu Não Falei Foi eu Mas eu acredito Que foi Moçada Eu acredito Que foi eu sim Freio disco Na traseira Ventilado Foi pintado Foi pintado Chassis Feito todos Os suportes Novos O suporte Do escapamento Novo Foi feito Já Não foi feito Aqui moçada A gente está Só fazendo Um acabamento Mecânico Trocado Esse tubo Do motor Aqui Daqui Até lá Foi trocado Esse tubo Lateral Tinha um vazamento Aqui nesse pino Nesse parafuso A gente Consertou Porque aqui moçada É um anel Um oring Aqui Aí para cegar nele Tem que tirar Caixa de transferência Fora E desmontar tudo Como foi mexido Eu acho que é só Um detalhezinho Que quem fez Reforma Deixou Beleza Esse aqui Essa é a campana Do freio de mão Da Da bandeirantes Essa campana Aqui Está vazando Nesse retentor Aqui Do peão Dianteiro A gente vai ter Que trocar ele Geralmente Troca-se a flange Também O vazamento Lá de cima Da bomba Que vocês viram Ali Olha Um pouco De óleo diesel Que escorreu Aí Já foi A gente já resolveu E estamos Olhando aqui Quando pintaram O chassi Esse cara Não estava junto Porque ele não Está pintado Enfim Aqui ficou Só uma parte De acabamento Mesmo Moçada Não tem nada Brutal Na bandeirantes Para fazer Não Está Bem redondinho Só uma parte De acabamento Mesmo A gente vai Passar um pente fino Nela Vamos olhar Com detalhe Esses terminais De direção Essa parte De alinhamento Tem que fazer O alinhamento Dela Ó Está escamado Aqui Você passa A mão Assim Está escamado Então moçada Vamos dar Um talento Vai ser mais Um talento Nessa bandeirantes Do que Uma revisão Brutal Mas foi bom Moçada Foi bom Como vocês viram Aí O bom filho A casa Torna Essa bandeirantes Voltou Fazer revisão Comigo Beleza Vou até mandar Uma foto Para o dono Do carro Agora Vou mandar Para ele A foto Para ele Ver Faz tempo Que eu Beijo Para você Beleza Toyota Bandeirantes Fazendo Uma revisão Essa aqui É uma revisão Pente fino Vamos chamar Ela Ela já foi Pintada Já foi Desmontada Já fizeram Alguns serviços Nela E eu Trouxe aqui Para fazer O pente fino A gente descobriu Que está vazando No retentor Da saída dianteira Então a gente está Trocando O óleo Que escorreu Antes Estava com vazamento O cilindro De embreagem Moçada Os dois Estavam com defeito Cilindro de embreagem Fixado aqui Na carcaça Do câmbio Aí Ele tem uma hastezinha Que encaixa aqui No garfo E empurra o garfo Que por sua vez Movimenta o rolamento Que pressiona o platô Que libera O disco de embreagem Que faz Que possibilita A troca de marchas E para trocar Esse retentor Foi necessário Remover o cardan Dianteiro Está ali Ele ali no chão E O milionário Está montando Moçada A flange Moçada Vamos ali Eu falei Que ia falar Sobre a flange Uma vez Num vídeo Vou mostrar para vocês Aqui ele moçada Olha Como ele analisa A peça Moçada Vê se esse olhar De concentração Como ele sabe Exatamente Analisar Tudo que possa Se está errado No componente É muita categoria Milionário Muito bem moçada Essa peça Na mão do milionário É a nova O defletor A gente tem que tirar Com muita cautela E encaixar na peça nova Certo? Olha A diferença Aqui A nova Tem esse Essa estria Esse encaixe Essa pista Do retentor Lisinha Essa Usada aqui Moçada Dá uma olhada O quanto desgastou Desgastou E ficou Profundo Moçada Aqui Esse capítulo Na câmera Eu sou Aí Tá vendo E o retentor Fica justamente Em cima Desse ponto Aqui Se colocar Um retentor Novo Aqui Em cima Vai Dar vazamento De novo Certo? Alguns casos Eles Fazem uma camisa Aqui na Flange Essa já foi Camisada Olha a marca Da bucha Aqui nova Tá vendo Aí o que acontece Como ele foi Encamisada Uma vez Aí eu falei Vamos trocar Essa peça E ele Pediu Uma flange Nova Moçada Tem que um milionário Com ela na mão Agora vamos Colocar a flange Retentor Novo Flange Nova Se você Ficar trocando O retentor De um peão E a flange Estiver ruim Assim Onde o retentor Trabalha Vai continuar Vazando É por isso Que às vezes Vocês trocam Retentores E continuar Vazando Por causa Dessa peça Aqui A solução Ou trocar a flange Ou mandar Em camisada Pode mandar Fazer Servir de camisada Que fica bom Também A gente faz Aqui também Principalmente Quando é carro Mais difícil De achar Peça Ou Que não tem A peça A disposição Ou é cara A peça A gente manda Em camisada Beleza Então tá aí Positivo Moçada Torreta Bandeirantes Como vocês viram Quando eu abri A oficina Dezoito anos Atrás Eu mexi Nela Ela é do mesmo Dono Até hoje E ele resolveu Fazer uma geral Nela Moçada Uma geral Vai ser feito Alinhamento Balanceamento Vai ser feito Tudo E aqui nós estamos Dando esse talento Nela agora A parte elétrica Foi mexida Pintou A carroceria Pintou O chassis Foi realmente Uma geralzona Moçada Eu falei Pra vocês Eu comentei No vídeo Esse motor É original De fábrica Deve dar A beirada Deu ser De 700 mil km Original Moçada Nunca foi aberto Mas é carro Que sempre fez Manutenção Em dia Certinho Bonitinho Trocou Óleo E tudo Câmbio Essas coisas Foi trocado Foi mexido Câmbio Embreagem Freio Freio Normal Ainda mais Que esse carro Passou um bom Período No Pará Então imagina No sul Do Pará Ali Agora veio Dessa geralzona Beleza moçada Revisão Pente fino Na reforma Da Bandeirantes Toyota Bandeirantes Revisão Pente fino Moçada É isso aí Vou chamar Essa aqui De revisão Pente fino Dá uma olhada Aí O seria Do mestre De Embreagem O mestre Moçada É sempre o de cima Esse que recebe O comando Do pedal De embreagem É o mestre De embreagem Esse aqui Ele está diretamente Ligado No pedal De embreagem Esse é o cilindro Que é o cilindro Mestre De freio Também está ligado No pedal De embreagem Mas entre os dois Existe o hidrovácuo Ou servo Freio Que faz a conexão Entre o pedal De freio E o cilindro Mestre Então Quando a peça Está ligada No pedal É o chamado Cilindro Mestre Aqui na Bandeirantes A gente trocou O cilindro Mestre Fluido de freio Novo Fizemos a troca Do fluido Na embreagem Vamos levantar ela Aqui Vamos dar uma olhada Embaixo Como é que está Uma coisa que eu gostei Nela foi esse pneu Né moçada Esse pneu florestalzinho Quase ficar bom Ele é borrachudo Na medida certa E é estreitinho Para vencer Essas trilhas Do nosso Parazão Até do Mato Grosso Mesmo Pneu Bem Borrachudo Bom vim Foi colocado Quatro pneus Novos Nela Ela sofreu Uma reforma Moçada Como eu já falei Para vocês Essa aqui É uma camionete De único dono Tirada nova Na concessionária E tem ela Até hoje Moçada Ela até hoje Pintou o chassi Estudo Olha aqui Moçada Milionário trocou A A flange Nova Está vendo Flange Repentou Colocou novo Já montou O cardan Dianteiro Então está pronto Aqui moçada Essa parte Do cardan E trocamos Também o cilindro Auxiliar De embreagem Esse é o auxiliar O auxiliar Recebe o comando Do mestre Que por Através Desse pino Aqui Ele empurra O garfo De embreagem Que faz O acionamento Da embreagem Moçada Então Aqui na bandeirantes Moçada Não era Eu estou mostrando Ela mais Por curiosidade Não foi Aquela brutal Zona Foi só uma pente fina A gente regularizar Tudo que tivesse Fora De Fora Do Metier Fora Do pedido Interessante O cliente Colocou Novos Coxins De cabine Colocou Aqui Um suporte De coxins De cabine Aqui Não é Original Esse Colocou Aqui Na ponta Que é novo Colocou Na ponta Realmente Moçada Fez um Fez um Serviço Nota Mil Aqui na bandeirantes Pessoal Chega aqui Os outros clientes Chega aqui E fala Nossa É nova Essa caminhonete Que ficou muito Bom mesmo Sabe Então É isso É isso Revisão Pente Fino Pós Reforma Da Toyota Bandeirantes Vamos Falar De Correia Agora Moçada Vocês Lembram Uma vez Que eu Respondi Uma Pergunta Do De Everson Sobre Como Descobrir Se A Correia Está Boa Ruim Muito Bem Moçada Dá Uma Olhada Aqui Lembra Que eu Comecei Mostrando Para Vocês Que Essa Correia Da Bandeirantes Estava Errada Estava Ela Afundada Na Polia Dá Uma Olhada Essa Correia Correta Da Bandeirantes Moçada Aquela Correia Era Nova Mas Estava Afundada A Polia Olha A Medida Da Correia Certa E Assim A Correia Está Correta E A Polia Também Deixa Eu Pegar De Lado Aqui Deixa Eu Achar Um Ângulo Que Dá Para Mostrar Para Vocês A Polia O Tanto Que A Correia Fica Por Cima Da Polia Olha Aqui Moçada Agora Ficou Bom O Ângulo Aqui Está Vendo A Correia Nova Aqui Até Aqui A Polia Essa Circunferência Enferrujada Azulada E A Polia Está Vendo Olha O Tanto Que A Correia Passa Para Cima Da Polia E Está O Que 2 Milímetros Quase 3 Milímetros Então Correia Nova Polia Está Boa Olha O Tanto Que Ela Fica Por Cima Tração Da Correia Moçada É Feita Aqui Nessa Lateral Aqui Que Traciona Correia Nas Duas Laterais Não Embaixo Aquela Correia Que Estava Aí Ia Ficar Patinando 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 A Vez O Cliente Não Ia Ter Conhecimento Que A Medida Estava Errada Poderia Comprar Novamente Aquela Medida E Ficar Patinando Agora Não Correia Está No Lugar Certinho Bem Alta Tem Muita Correia Para Gastar Aqui Até Ela Afundar Nessa Polia E O Regulador Aqui Está Vendo Tanto Tem Regulagem Para Afastar O Alternador Então É Isso Aí O De Emerson Quando A Correia Você Coloca Novo Assim Fica Alto Da Polia Tanta Polia Quanto Correia Estão Boas Quando Afundou Na Polia Ou A Correia Errada Que Vocês Deu Para Ver Certinho Agora Nas Três De Todas Polias A Correia Fica No Alto Lá Embaixo Na Polia Do Virabequim Eu Já Olhei Também Ela Também Está No Alto Alto Que Eu Antes Revisão Pente Fino Pronta Vamos Cutar Melodia Do Motor 14B Então Vamos É Muita Melodia Top Né Moçada Se botou 14B Da Bandeirantes Tem Uma Melodia Muito Show Né Isso É Música Meus Ouvido E Assim Vamos Encerrar Mais Um PDA 4x4 Revisão Peito Fino Da Bandeirantes Pronto Vamos Levar Lando Leticista Agora Para Ver Alguns Mal Contato Algumas Coisinhas Beleza E Para Encerrarmos Com Altíssimo Estilo A Mensagem Da Gêmea Gente O canal Tionete Está Bombando Tem Mais Dez Mil Iscritos É Então Esquece De Dar O Salto Escreve No Canal Toca O Sininho Tchau Não Coração Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito Por Você Respeito Por Sua Caminhonete Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser E Aquele Abraço Ep esp ып II $40 $50 $50 $si $50 $%$ $%ON $10 $ Commissioner $90 $40 $40 $20 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal